Oi gente amiga, estamos chegando de peito aberto, coração cheio de amor, otimismo. Aqui você já sabe, não é espaço para o ódio, a inveja, o crime, a violência e a opressão. Estamos juntos mais uma vez, formando esta corrente positiva de milhares de pessoas, espalhadas na grande São Luís e dezenas de cidades do interior do Estado. E para todo o planeta Terra, via internet, no ar, a partir de agora mais uma apresentação alegre para cima, otimismo e vibrante do nosso Maranhão TV, nesta sexta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Lembramos que temos também os nossos canais na internet, são dois, para que você possa acessar. Temos o nosso blog, que agora está chegando em 15.897 visualizações, até segunda-feira já teremos chegado a uma marca de 16 mil. E temos também o nosso YouTube, minha TV, 25 anos. Esse é disparado. Neste momento, nós temos 2.033 reportagens que já foram postadas e que já foram visualizadas por 203.343 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. Estou fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta, aqui na TV Guará, canal 23. No programa de hoje, nós vamos mostrar uma entrevista com o prefeito Belino Ribeiro, prefeito de Turiaçu. Foi prefeito, perdeu a reeleição e agora ganhou do candidato que havia ganho dele há quatro anos passados. E diz que a situação não é nada boa da forma como ele recebeu o município de Turiaçu. Turiaçu é a cidade, a capital do abacaxi mais doce do Brasil. E você vai ver também o encontro da presidenta Dilma com prefeitos de várias capitais do Brasil, dentre eles o prefeito São Luís, Elivaldo Holanda Júnior, que voltou com uma notícia espetacular. Conseguiu, junto à presidenta Dilma, a liberação de 100 milhões de reais para trabalhar a infraestrutura, o saneamento dos bairros de São Luís. Que bom, as coisas começam a melhorar. Com esses assuntos em destaque, o Maranhão TV desta sexta-feira, a partir de agora, já está no ar. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto, do jeito que você gosta. É mais outra apresentação do nosso Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão maranhense há quase 29 anos no ar. Incomparável, inconfundível e pode passar a régua. E o primeiro assunto em destaque no programa desta sexta-feira é municipalismo, it's now. E no bloco de municipalismo nós vamos mostrar hoje a entrevista com o prefeito de Turiaçu, Umberino Ribeiro. Ele foi prefeito há quatro anos passados, perdeu a reeleição para o Costinha e agora ganhou a eleição do Costinha em outubro do ano passado e diz que recebeu o município de volta de uma forma nada boa. Muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele espera superar tudo isso. Já nesses primeiros dois meses já procurou arrumar a casa e tem planos para tirar a Turiaçu da situação difícil em que ele disse que recebeu. Está aí o VT. Nós encontramos a cidade cheia de lixo, funcionalismo em atraso, foram os comissionados da prefeitura sete meses sem receber vencimento, os contratados cinco meses sem receber vencimento e os concursados, que são os efetivos, com o 13º não foi pago, não foi pago o mês de dezembro, não foi pago um terço de férias. Então já chegamos encontrando uma situação complicada demais porque o município é um município pobre, não tem estrutura nem de arrecadação para somar com os repasses. Foi realmente de extrema dificuldade esse primeiro mês, segundo mês que nós estamos concluindo, mas mesmo assim já conseguimos, pagamos o 13º que ele deixou sem pagar dos funcionários efetivos, pagamos já o nosso mês de janeiro e estamos lutando para tentar colocar as coisas em ordem. Não é fácil, não. A saúde sem nada funcionando, a única ambulância parada, nós já tivemos um gasto um pouco grande em relação com essa questão dessa ambulância e não está como realmente deveria para atender o município, uma única ambulância é complicado. nenhum equipamento foi deixado para a administração, nenhum computador, nada, nenhuma folha de papel, não foi feita transição, não obedeceu a determinação de que tem que se fazer a transição, não foi feita transição nenhuma, não deixou uma única informação para nós. Tivemos que estar colhendo informações de folha de pagamento através de banco, através de outras fontes, porque não houve a transição no município de Turiaçu. Então, é muito complicada a situação. Mas a gente está procurando ir colocando as coisas em ordem. Como eu disse anteriormente, não é fácil, porque isso vai demandar alguns meses para chegar ao ponto que nós deixamos a administração. Eu que entreguei a administração passada, a retrasada que eu entreguei para o gestor passado, a administração, nós encontramos três vezes mais o número de funcionários, do que eu deixei para ele, eu recebi com três vezes mais. Então, é quase inviável, nós estamos mandando fazer levantamento para ver se não passa do percentual que a lei de responsabilidade fiscal determina que o município tem dentro daquele percentual. Não é fácil, não é fácil. Isso aí também, como eu disse, demanda tempo para a gente ver essas questões todas. Então, enquanto isso, o município estava, Zé Raimundo, para ter uma ideia, está de calamidade na questão financeira. Tudo parado, o comércio parado. Já do mês de novembro, dezembro para cá, a situação se agravou muito, porque aí ele deixou de pagar mesmo, não pagou mais ninguém. Os convênios que foram deixados, quando eu deixei a prefeitura, eu deixei mais ou menos em caixa, já só para receber e executar mais ou menos mais de 10 milhões em convênio, tanto na área de saúde, como no Ministério das Cidades. E esses convênios, o recurso, praticamente todos foram sacados. Estão algumas iniciadas, tem outras que não foram nem iniciadas. Não existe mais recurso em caixa. Mas nós já fizemos a devida notificação para os ministérios e estamos tomando as providências. Não se trata de perseguição, não se trata de... É apenas para que a gente seja respaldado perante a justiça, perante a responsabilidade que nós assumimos como gestor. Então, nós estamos tomando essas providências, até mesmo para que o nome do município possa estar no CIAF, no CALC, e tudo devidamente atualizado. A gente tem que tomar essas providências e estamos fazendo isso aí. Mas a estrutura do município, ela é pequena, o que nós temos de equipamento é quase nada e se torna muito difícil para a gente, quando tem uma administração, como foi a administração passada, que colocou o nosso município numa situação difícil. Então, é complicado para o gestor que assume e ter que chegar no ponto de colocar esse município novamente na maneira como ele deve para funcionar a contente, para funcionar bem. Boa sorte, Emberê. Obrigado, Zé Raimundo. Um abraço aí para todos que estão nos escutando. Foi um prazer estar com vocês. E agora ele está com as notícias da Assembleia It's Now. O acontecimento mais importante nessa primeira semana do mês de março na Assembleia Legislativa do Maranhão foi a aprovação do projeto que expande a metropolização da Grande São Luís para mais dois municípios circunvizinhos, Bacabeira e Rosário. Lógico, por influência dos grandes projetos que são anunciados para Bacabeira, como a Refinaria Premium, dentre outros investimentos. Duplicação da BR-135, muitos recursos funcionando e circulando na cidade, nessas cidades da Grande São Luís. E a ideia da criação desse projeto de lei, que foi aprovado pela Assembleia, é de que possa beneficiar essas comunidades, não só de São Luís, Passo do Lumiá, Raposa, São José de Ibamá, Alcântara e agora mais, Bacabeira e Rosário. Confira as informações do deputado autor do projeto, J. Pinto. Está aí o VT. A implementação da região metropolitana, da metropolização da ilha, vai depender do esforço gigantesco de todo esse conjunto, do executivo, do legislativo, dos principais atores, para que nós não possamos mais estar perdendo tanto por falta da implementação da região metropolitana. Entrei com o requerimento nesta casa já, para que, após a votação desse projeto, e essa lei ser sancionada pela governadora, nós possamos promover uma grande audiência nesta casa, juntamente com os prefeitos de Ibamá, com o prefeito de São Luís, com o prefeito de Raposa, de Passo, Alcântara, Rosário e Bacabeira, e com os presidentes de câmaras e vereadores, para que se possa discutir a implementação da região metropolitana. Nós perdemos mais de 120 mil por ano por falta da implementação da região metropolitana. E com um detalhe importante, essa gestão compartilhada, quem ganha é só a população. E dentro dessa discussão da implementação da região metropolitana, tem um ponto a se discutir, que é exatamente a definição dos limites da ilha de São Luís, deputado Edilácio. O que acontece? Pela falta da implementação da região metropolitana, pela indefinição dos limites da ilha de São Luís, tem cidadão que mora na divisa São Luís e Ibamá, ele dorme com o pé para Ibamá e com a cabeça para São Luís. Portanto, será um grande avanço, e esta semana já estarei procurando o prefeito de São Luís, o prefeito de Raposa, o prefeito de Ibamá, o prefeito de Paço Lumiar, de Alcântara, Rosário Bacabeira e os presidentes de câmaras para tratar desse assunto de tamanha importância para a nossa região metropolitana. Portanto, eu já peço o apoio dos senhores deputados e deputadas para que a gente possa aprovar esse projeto de tamanha importância para o Estado do Maranhão. E da Assembleia nós vamos agora para as notícias da Câmara It's Now. Aconteceu nesta manhã na Câmara Municipal de São Luís uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher com o tema O Papel do Parlamento na Construção de uma Política para Mulheres. O autor do requerimento foi o vereador Ricardo Diniz. Mais detalhes dessa homenagem você vai acompanhar no nosso Maranhão TV de segunda-feira que vem. Agora vamos falar do que aconteceu ontem lá no plenário. O vereador Acho de Ogum reuniu jornalistas, radialistas, os profissionais que integram o comitê de imprensa da Assembleia, juntamente com a superintendência de comunicação da Casa, para conversar com todos os profissionais, trocar figurinhas, saber das reivindicações do comitê de imprensa, comandado pelo presidente Betinho. E todos puderam livremente falar, opinar, sugerir. As sugestões foram acatadas. O Betinho fez a entrega ao presidente interino da Casa, Acho de Ogum, de um ofício, onde relatou as necessidades do comitê de imprensa para que ele possa funcionar a contento. Nós também apresentamos as reivindicações da superintendência de comissão para que também possa funcionar a contento dos interesses de todos os 31 vereadores da Casa e também da própria Câmara de São Luís como órgão institucional. Chegou a hora do último intervalo comercial, depois eu volto em um instante só. Pois é, amigo do Maranhão TV, estou de volta, fazendo o que eu gosto do jeito que você gosta. Tem mais outra apresentação do nosso Maranhão TV, o primeiro e único programa da televisão maranhense há quase 29 anos no ar, incomparável, inconfundível e pode passar a régua. Temos também dois canais na internet. Você pode acompanhar o nosso blog, www.maranhontv.com. 15.897 visualizações até agora. Tem pouco mais de três meses. Mas no YouTube, minha TV 25 anos, aí ela apada, disparado. São 2.033 reportagens que já foram visualizadas até agora por 203.343 internautas espalhados pelo Maranhão, pelo Brasil e por dezenas de países do mundo inteiro. E agora nós vamos falar de reivindicações sinicais. It's now! O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de São Luís lançou ontem a campanha Salarial Unificada. O presidente Luiz Mariano Nunes Freitas, ao lado de outros dirigentes sinicais, reuniu lá no auditório dos sindicatos bancários e o pleito principal é um reajuste salarial dos servidores, tanto da Prefeitura de São Luís como da Câmara, em torno de 17,87%. Todos os cálculos foram apresentados, a planilha foi exposta pelos sindicalistas e agora é aguardar o andamento das negociações. O assessor político Marcos Vandaí trouxe mais informações a respeito dessa campanha que começou a ser desenvolvida desde ontem no Sindicato dos Bancários. Está aí o VT. Essa proposta de 17,87% foi construída com muita coerência, com muita responsabilidade, respeitando os fóruns da categoria, a divulgação para a Assembleia e conhecimento do poder público. Isso a gente acredita que vai sensibilizar o prefeito em criar uma cultura de sentar à mesa, de negociar, de respeitar e valorizar aquilo que é o cartão postal da gestão do atual prefeito, que são os conjuntos dos servidores municipais. Então, partindo desse princípio que construímos, qualificamos o índice, a responsabilidade nos demonstra que o prefeito irá se sensibilizar e atender esse pleito dos servidores. E agora as notícias da Prefeitura índice. Sinal! Em virtude da viagem do prefeito Edivaldo Holanda Júnior para Brasília, onde ele se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff, ao lado de prefeitos de várias outras capitais do país, não teremos aquele balanço da semana. Mas temos uma notícia bem importante. É que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, nesse contato com a presidenta Dilma Rousseff, conseguiu um apoio significativo para melhorar e amenizar os problemas da nossa capital. A presidenta Dilma Rousseff destinou para São Luís 100 milhões de reais para o desenvolvimento da segunda etapa do programa de aceleração do crescimento, é o PAC-2. 100 milhões de reais. Um recurso significativo para o prefeito Edivaldo Holanda Júnior desenvolver em favor de obras de pavimentação e revitalização de ruas dos bairros de São Luís. Então, todo esse drama que está passando na cidade, problemas de alagamento, problemas de buraqueira, tudo isso vai ser superado com esses recursos conseguidos junto à presidenta Dilma Rousseff, junto ao governo federal, como parte do PAC-2. Confira a opinião do prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior sobre essa importante conquista da sua administração. Está aí o VT. Tivemos, neste evento importante, ao lado da presidenta Dilma, do ministro Aguinaldo e vários outros ministros, onde tivemos aqui a notícia de que nós tivemos uma das propostas selecionadas do PAC, que é para pavimentação. Ganhamos aí quase 100 milhões de reais da prefeitura que São Luís terá direito para pavimentação. De uma forma que esse recurso vai contribuir muito para a cidade de São Luís. Lembramos que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior já está de volta a São Luís e participa hoje de uma programação especial no Teatro Municipal de São Luís, no antigo Cine Rocks, a partir das 15 horas, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Chega a hora do Bloco de Cultura It's Now! E no Bloco Cultura, desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer um tributo a uma religiosa, maranhense de Itapé-Curumirim, irmã Maria Tereza de Jesus. Ela nos procurou em 1995, fins de 1994, com o sonho de realizar a gravação do seu primeiro LP. Nós facilitamos esse sonho, possibilitamos à irmã Tereza de Jesus a gravação do seu primeiro LP, depois veio o segundo, depois veio o primeiro CD. E atualmente, o certo é que atualmente, a irmã Tereza de Jesus vive na Itália, divulgando a mensagem de Deus. e nós tivemos a oportunidade de gravar o seu primeiro DVD em sua cidade natal, Itapé-Curumirim, numa praça lotada, numa noite festiva, do ano de 2007. A música que nós vamos rodar agora, homenageando a irmã Tereza, ela se estende a todas as mulheres que acompanham o nosso Maranhão TV, a todas as mulheres de São Luís, do Maranhão, do Brasil e do mundo, por extensão, já que estamos também com dois canais na internet. Irmã Maria Tereza de Jesus, encerrando o Maranhão TV desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço, um beijo de carícias, um beijo, um toque no coração de quem me gosta e de quem me quer. Até segunda-feira, se Deus quiser. Hasta la vista. Boa noite, Itapé-Curum! Boa noite, fogão maravilhoso! E de agora em diante, toda honra, toda glória, todo louvor, é para Ti, meu Senhor. Só para Ti, Jesus. Levanta suas mãos para o alto, assim para o céu, e comece a dizer, canta comigo bem bonito, diga para o Espírito Santo de amor, penetrar toda essa cidade, os nossos corações, invadir toda a nossa alma, lavar toda a nossa alma, para que possamos louvá-lo, com um coração sincero, e cheio de amor para Jesus. Canta comigo, Itapé-Curum! Vem, divino Espírito, vem iluminar o meu coração, todo o meu ser, minha existência, a minha vida, tudo em mim, vem fazer renascer, mais mãos! Dentro de mim, uma esperança, uma cerveza, um ideal, vem iluminar, aqueles que vivem na escuridão, vem fazer renascer, dentro de mim, uma esperança, uma cerveza, um ideal, vem iluminar, aqueles que vivem na escuridão, as mãos assim agora! Vem, divino Espírito, vem iluminar, a humanidade, a face da terra, vem transformar, como aquele dia, de Pentecostes, vem fazer renascer, e com as mãos assim! Dentro de mim, uma esperança, uma certeza, o ideal, vem iluminar, aqueles que vivem na escuridão, vem fazer renascer, dentro de mim, uma esperança, uma certeza, o ideal, vem iluminar, aqueles que vivem na escuridão, vem fazer renascer, o salão, e, O que é isso?